Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos de Maide, no Direto de Belém do Pará, e eu queria compartilhar com você essa maravilhosa experiência de plantar em garrafa pet. Você está interessado? Então deixa um joinha aí no nosso canal, tá? Se inscreve, compartilha com seus amigos, tá? E vem comigo! Bem gente, nós vamos começar o seguinte, você, ó, usar esse tipo de garrafa aqui, eu vou cortar a dois dedos acima dessa marca, tá? Mais ou menos, ó, vou cortar aqui com a faca, aí você pega a tesoura, e você vai cortar. Esse corte aqui, eu vou fazer no olho, certo? Mas, se você quiser, você pode utilizar um pedaço de papel que você coloca assim, ó, coloca assim, vai ficar bem certinho, aí você pode marcar com a caneta, ó, você marca mais ou menos com a caneta, um lápis, certo? Para poder guiar melhor o corte, certo? Ok, então vamos cortar a garrafa. Pronto, tá? Às vezes, tá? Aqui fica uma rebarba que pode machucar a nossa mão, certo? Então você pode aparar elas, certo? Ok, tá? Bem, agora o próximo passo, para evitar algum tipo de corte nas mãos, a gente vai dobrar essa beirada, tá bom? E para facilitar essa dobradura, nós vamos fazer pequenos cortes aqui, ó, agora vejam bem, essa garrafa, ela tem umas marcas aqui, ó, então eu vou aproveitar o, para fazer o corte, pegando essa linha aqui, ó, Certo? Certo? Você vai cortando, aproveitando essa linha aqui, tá bom? Agora vamos começar a dobrar. Dobra, 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 isso aqui não tem mistério nenhum, tá? Aí, olha, vejam bem, olha como ficou legal. Aqui dentro, nós acabamos criando uma forma geométrica com dez lados, tá? Se não me engano, chama-se decágono, certo? Beleza. Aí, olha, a outra parte que sobrou, você vai fazer a mesma coisa, tá certo? Nós vamos cortar também aqui, ó, cortar, olha, eu vou usar para dentro também. Certo? Olha que beleza, tá bom? Aí o próximo passo, qual é? Nós vamos usar uma tampinha, essa tampinha aqui está furada. Esse furo aqui nós fizemos usando um pedaço de ferro, tá? Nós esquentamos no fogo e pressionamos e furamos a tampinha, certo? Vai pegar um pedacinho de barbante, ok? Vou te colocar aqui no furinho, certo? Olha aqui, ó, tá? E vamos colocar aqui na garrafa, certo? Aqui, ó, eu tenho aqui um pouco de seixo, tá? Nós vamos colocar o seixo aqui no fundo para fazer drenagem, tá certo? Para poder ajudar a drenar a água. Muito bem. Aqui, ó. Certo? Aí, essa parte aqui vai encaixar aqui, ó. Nós vamos colocar um pouco de terra adubada, tá? Essa terra aqui tem terra vegetal, tem um pouco de esterco de galinha, tá? E eu também misturei um pouco de cinza, tá? Cinza do nosso forno a lenha que eu fiz. Pronto. Aí, aqui, nós vamos colocar a nossa muda, tá bom? Essa aqui é uma muda de orégano, tá? Só vou dar uma dica para vocês, quando vocês forem colocar muda, em qualquer lugar, em qualquer vaso, que vocês molhem primeiro, para que a terra não fique muito solta, tá? Aí, você coloca assim, olha, os dedos, para segurar e vira, ok? Aí, você tira o saquinho, ó. E tá aqui a nossa muda, tá? Nossa muda tá cheia de... De... Emboar, tá? Mas o emboar, ele é muito importante para a terra, porque ele também cria um tipo de humus, sabia? Vamos lá, colocar aqui a muda, isso, muito bem, tá? Bem, e ao redor da muda, eu vou preencher com mais terra, tá certo? Aí, o resultado é esse aqui, olha, tá? Não sei se vocês lembram de lamparina, tá? É o mesmo princípio da lamparina, tá? Esse pavio aqui, ele vai absorver a água, certo? Através do princípio da capilaridade. Então, ele vai absorver a água, a água vai umedecer a terra. Qual é a vantagem desse sistema? É que você pode viajar, pode passar uns 5 dias fora de casa, talvez no máximo uma semana, certo? Coloque mais água, tá ok? E a planta, ela própria vai absorver a água necessária, ok? Uma outra vantagem também que eu acho desse sistema, é que ele fica vedado. Então, impede de entrar carapanã, certo? Carapanã ou pernilongo, como as pessoas podem chamar, tá bom? Então, é isso aqui, gente, tá? Eu agradeço a vocês por terem acompanhado até aqui. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.